Ondeio de Deus que tirais o pecado do mundo Ondeio de piedade, ondeio de piedade Ondeio de piedade, ondeio de piedade Ondeio de Deus que tirais o pecado do mundo Ondeio de piedade, ondeio de piedade Ondeio de piedade, ondeio de piedade Ondeio de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos a paz Senhor Vocês A vossa paz Amém